Acelera tudo bem Na fogueira pra incendiar Será que vai rolar? Será que vai zoeira? Tô nem aí, já tô na chuva Eu quero me molhar Imaginando o teu corpo Colado no meu Fico perdida no mundo Na lua Como vou recontrolar Se esse amor que está aí Já disparou Estou aqui Acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou meu coração Quero te amar Eu tenho a tatuagem Passou pra vida inteira Bateu, fico na veia No meu pra escapar Acelerou meu coração Acelerou meu coração Acelerou meu coração Bateu, fico na veia Fico perdida no mundo Fico perdida no mundo Fico perdida no mundo Não dá pra segurar Acelerou meu coração Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou meu coração Acelerou meu coração Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Acelerou meu coração 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 Enquanto estou, me toco, me mudo Pensando em você, na cama do sol Em todo lugar te quero e te desejo Enquanto estou, me toco, me mudo Pensando em você, pensando em você Amazô Parece um orgulho, não consigo segurar Uma força estranha querendo me devorar, devorar Te vejo em tudo, em tudo, me dá prazer Se isso é paixão, quero mais, quer enlouquecer Olha aí, go! Enlouquecer Te devorar, incendiar, te dar prazer Enlouquecer Repousa teu corpo em mim Louca de amor, te desejo Ensinar a cama, no sofá, no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo Enquanto estou, me toco, me mudo Me toco, me mudo Pensando em você, na cama do sofá, no banheiro Em todo lugar te quero e te desejo Enquanto estou, me toco, me mudo Pensando em você Pensando em você Louca de amor, me mudo Em todo lugar te quero e te desejo E quando estou, me toca o meu mundo pensando em você Na rima do sofá, em todo lugar te quero e te desejo E quando estou, me toca o meu mundo pensando em você Pensando em você Eu só vou amar você Égua!